É tão delicado isso de querer bem alguém Quando nem se sabe bem se esse alguém tem um outro bem que lhe convém É tão complicado isso de mandar flores Frases de amores, monte de colores Todas as corpes Há um certo risco de se sentir louco Mas é tão bom tudo isso É tão bom correr o risco De acertar o coração de quem Procura acertar também É tão delicado e um pouco complicado Isso me quer bem Há um certo risco O risco de se sentir louco É tão delicado e um pouco complicado Isso me quer bem Isso me quer bem Isso me quer bem 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 Obrigada Obrigada E aí E aí